A polícia encontrou 540 caixas de cigarros paraguaios, no valor de mil reais cada uma. A carga estava em uma carreta, estacionada dentro do galpão. Um adolescente que tomava conta do local foi apreendido e depois entregue à sua família. A polícia descobriu que o responsável pelo contrabando alugou uma chácara no travio, que funcionava como escritório da quadrilha. Na chácara foram encontrados vários celulares, computadores, pendrives e uma máquina de contar notas, além de documentos com a contabilidade da quadrilha. O suposto chefe dessa quadrilha já foi identificado e sua prisão será decretada. A polícia informou que ele já tem processos na justiça por contrabando e formação de quadrilha. Para não atrapalhar as investigações, seu nome não foi divulgado. Legenda Adriana Zanotto